E com essas malagras, vai, 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 assanhadinha, vai, vai E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, vai, 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 fica dudinha, vai, vai Então vem sentando aqui Nova, 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 novinha da favela O ritmo é seque, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau